Olá, galerinha do YouTube! Aqui quem fala é a Ana K, pra vocês e com vocês! O vídeo de hoje vai ser o dia de Spa Day! Gente, hoje eu vou fazer o primeiro Spa Day de 2022, né, gente? Aqui o ano novo passou, o Natal passou. E hoje é dia 5 de janeiro e eu vou fazer o meu primeiro Spa Day, né, gente? Porque nós precisamos pra começar o ano já relaxada, de boa. Enfim, gente, antes de começar o vídeo, já se inscreva no canal, já deixa o seu like. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. E também me seguir nas minhas redes sociais, que vai estar aparecendo aqui na tela. Tem uma confusão aqui em casa. Hoje tá sendo um dia muito complicado. Eu tô até com máscara aqui, porque hoje a gente descobriu que minha mãe tá com Covid, gente. Rindo pra não chorar. E minha mãe, ela tá com a nova variante, que é a Omicron, eu acho. Então, assim, gente, essa Omicron é mais fácil de ser transmitida. Obrigada, gente. Mas, enfim, gente, eu vou ficar sempre com essa máscara aqui, né, ó. Porque a gente vai ficar de máscara dentro de casa, porque eu e minha irmã, a gente não sabe se a gente tá. Mas, enfim, gente, bora lá pro vídeo. Vocês no tripé pra eu conversar o que eu vou fazer hoje no meu Spa Day. Mas antes, gente, eu quero mostrar pra vocês uma nova coisa que a gente comprou, né, pra ir atualizando vocês sobre o quarto, que é uma Ring Light, gente. A gente tava precisando de uma Ring Light e a gente comprou na Shopee, porque, né, Shopee é a nossa loja. Bom, gente, eu estou só o capo, né, gente. Nesse Spa Day, eu quero fazer muita coisa. Eu vou começar pelo cabelo usando o óleo de coco, que eu vou fazer essa hidratação. Óleo de coco dizem que é muito bom, muito bom mesmo pra cabelo. Então eu vou passar o óleo de coco, né, porque é bom pra cabelo seco. O meu cabelo, ele tá meio sequinho, ó. Vou começar fazendo essa dança aqui no meu cabelo. Ó. Então eu vou separar ele aqui no meio. E vou separar, tipo, em duas partes aqui. Assim, ó, eu separei em duas partes. E eu vou passar agora o óleo de coco. Ó, gente, o óleo de coco, ele é engraçado. Porque, assim, quando tá calor, assim, na sua cidade, ele vira líquido. E quando tá frio, ele vira pedra. E quando eu correr com o tempo, ele também muda de estação. Enfim, gente, eu não sei se vai dar muito resultado, porque é a primeira vez que a gente vai estar passando aqui, né, no cabelo. Isso eu vou pentear, porque meu cabelo pra pentear é meio complicado. Então eu acho que eu só vou passar mesmo. Eu não vou passar na raiz, porque passar na raiz vai deixar oleosa, né, gente. E é isso que a gente não quer. Gente, agora eu vou fazer isso do outro lado do meu cabelo. Eu já fiz nesse aqui, olha. Gente, terminei aqui de passar, olha. Meu cabelo, eu não passei muito. Eu acho que eu passei na quantidade adequada, gente. Porque eu não sei, eu não faço muita hidratação de óleo de coco. Resolvei fazer hoje, né, pra fazer algo diferente. Porque eu sempre faço com jaburandi. E aí, o que acontece? Você não pode fazer tanto com o mesmo produto, porque aí ele, tipo, para de funcionar no seu cabelo. Porque o seu cabelo se acostuma, o cabelo não vai ver a diferença. Então você sempre tem que estar mudando ali a hidratação. Gente, cabelo prendido. E agora eu vou esperar uns 20 minutinhos. Depois já vou pro banho tirar. E também aproveito e já lavo meu cabelo, né. Gente, meu cabelo tá ao caco, mas já deu já 20 minutos. Então agora eu vou tomar banho e vou tirar do meu cabelo esse óleo de coco. Gente, acabei de sair do banho, como vocês podem perceber. Já lavei meu cabelo, eu fiz todo o procedimento nele. Tá até engraçado. Agora eu vou pentear ele, né. Eu vou passar os meus cremes de 100 aqui. E esse aqui. Aí eu vou passar esses cremes e fazer a minha finalização de pitagem também. Sim, vou fazer a finalização e daqui a pouco eu volto com vocês pra gente começar a fazer o skincare. Gente, já fiz a finalização nele já, olha. Tá só secar, quando secar mostra mais o resultado. Mas agora, gente, bora pra próxima etapa, que eu vou fazer o meu skincare. Essa máscara aqui chegou hoje, gente. Já chegou a verde, olha. Dizem que é muito bom pro rosto. Tá escrito aqui, para uma pele equilibrada e livre de impureza. Rica em potássio, ferro, silicone... Silicone... Silício e alumínio. Aqui, olha. Não tá falando como que usa, gente. Porque eu não faço ideia como que passa isso daqui. Fozinho mesmo. Eu vou pesquisar aqui como que usa. E aí, eu mostro pra vocês, a gente vai fazer essa misturinha e passar no rosto. Gente, eu já tô aqui no banheiro. A iluminação não é tão boa, mas eu vi lá como fazer o negócio da argila verde. Eu peguei uns potinhos aqui. Vou mostrar pra vocês. Ó. Peguei esse potinho aqui. Um pincel pra eu conseguir, né, espalhar. E um pouquinho de água também, gente. Bom, a mulher lá, ela falou assim que era pra botar um pouquinho de argila verde nesse recipiente e jogar um pouquinho de água. E aí, tem que ficar tipo uma massinha. Não tão mole, nem tão dura. Então, bora lá começar. Vou começar ajudando um pouco de argila. Eu não sei a quantidade. Como é a primeira vez que eu tô fazendo isso, gente, eu não vou colocar muita argila porque, né, acho que deu, gente. E agora eu vou jogar um pouquinho de água. E aí a gente vai misturando. Vai virar bem mais água. Agora mistura. Acho que agora vai dar certo, gente. Acho que tá pronto, gente. A maioria tá no pincel. A maioria ficou tudo colado no pincel. Eu vou passar pouco porque eu não sei como funciona. na parquinha porque aí o cabelo não vai ir na minha cara. Ó. O cabelo não vai ir na minha cara. E agora, bora pro que não interessa, que é passar. Ai, tá com medo. Meu negócio estranho. Ai, gente. Ai, não gostei. Gente, me trouxe estranho. E agora, assim, de quando secar, você não vai nem conseguir falar, gente. Porque vai tá tudo craquelado, assim, sabe? Só que eu acho que eu deixei na consistência meio ruim. Porque eu já tô achando muito mole. Enfim, gente. Eu vou fazer assim. Pronto, gente. Já passei argila verde em todo o meu rosto. Já tô sentindo que tá começando a secar. Daqui a pouco eu volto. Quando secar tudo. Aí eu volto aqui, tirando argila do pote, né? Porque é assim, vida de brilhante. Ó, gente. Tô tentando tirar aqui. Ainda sobrou bastante. A minha mão passou. Tô limpando também o pincel. Gente, a minha mão escuro secou. E agora eu vou tirar com água mesmo. Gente, tirei a máscara. Olha como tá meu rosto. Assim, gente. Diferente. A diferença é muita. Assim, eu não vi, né? Mas óbvio que não vai ter muita diferença. Porque é a primeira vez que eu fiz hoje. E não é de morar pra outro. Não faz milagre, né? Mas eu já percebi já que o meu rosto ficou macio, gente. Tá bem macio. E aí do resultado, gente. Foi um resultado bom. Agora eu vou passar aqui um creme facial. Que eu sempre passo ele, né? Vou passar isso daqui, olha. Pra ele atar um pouco minha boca. Gente, agora que eu já fiz tudo isso. Bora agora pro pé. Que eu vou fazer um espadinho no meu pé. Eu tava procurando o creme de esfoliação de pé. Só que eu não achei, gente. Muito triste. Ó, vou mostrar pra vocês quais são os cremes de pé. Que eles são muito bons, gente. Sério. Indico super. Meu pé antes era todo, tipo, craqueladinho e tal. E eu passei esses produtos e melhoraram. É muito bom. Ele é da Avon, ó. Na verdade, é um kit ou uma coleção. Eu não sei. Mas tem um roxo dele. Tem um azul, o verde e o roxo. O roxo é o da esfoliação, que eu não achei. O azul e tem o verde, que são também pra passar. Não é esfoliação. Mas é pra passar também, que super ajuda no pé. E eu vou fazer isso no meu pé. Pra cuidar um pouquinho dele, né, gente? Porque a gente sempre cuida do cabelo, da pele. Mas do pé é uma coisa que a gente nunca cuida. Então, vou fazer isso no vídeo de hoje. Bom, gente. Primeiro eu vou passar esse daqui, olha. Aqui ele você passa duas vezes ao dia, por uma semana. E aí, depois que passou essa primeira semana, você vai passar uma vez ao dia só. É esse aqui, ó. Bom, gente. Vou aplicar uma quantidade aqui. Bora massagear os pés, né, gente? Isso daqui é muito bom. Pede pra eu fazer isso pra você de noite. É muito bom. Enfim. Gente, vou passar agora esse daqui, olha. Pra finalizar meu pé. Vou espalhar agora. Esse aqui, ele tem umas bolinhas. Que elas hidratam também. E esse daqui é mais leve. Ele não é tão firme assim. Gente, mas esse foi o vídeo. Eu amei. Já terminei já de passar nos dois pés. Meus pés agora estão super macios. Eu amei o espadinho de hoje. O espadinho de hoje foi super relaxante e tal. Mas, enfim, gente. Foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão a todos e tchau, tchau. Fui! E aí E aí E aí